Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria que o Gabriel me ajudasse a entender o contexto do estudo, que foi o estudo sobre a nova terra. Parte da minha família lida com ocultismo, magia e feitiçaria negra. Eles dizem que as entidades falam que Jesus irá abdicar dessa terra, mas levará os seus para o céu e essa terra será para Lúcifer e quem escolheu estar com ele, que aqui será abandonado por Deus e ficará isolado do universo, onde somente Lúcifer e seus anjos e os seres humanos que estarão com ele habitarão. Dito isso, essas pessoas que servem hoje a Lúcifer são feitas promessas a esses que terão grandes posições no reino de Lúcifer. Isso faz sentido para ele que veio do satanismo? Isso é verdadeiro? Obrigada. Bem, a palavra satanás, ele é advogado de acusação, o que significa advogado de acusação. E Jesus considera-o como o pai da mentira. Tudo o que ele faz é para enganar. Ele utiliza a própria Bíblia para enganar as pessoas. Quando a questão do reino, de que ele vai viver aqui na terra, está se referindo aos mil anos. Satanás e os seus anjos vão viver aqui na terra por mil anos, só eles. E onde estarão os homens? Mortos. Ok? Os ímpios estarão mortos. Aqueles que aceitaram Lúcifer estarão mortos. E aqueles que aceitaram Jesus estarão aonde? Nos seus, durante os mil anos. E Satanás estará na terra reinando, sozinho ele e os seus anjos, durante os mil anos. Agora, se existe outro reino ou não, aquilo não é verdade. Porque depois disso, Satanás e os seus anjos, e as pessoas que aceitaram Satanás, estarão destruídos. Serão queimados. E queimados para sempre. Para nunca mais existirem. Se você quer fazer parte do grupo de Lúcifer, não deixe ele te enganar, de que quando Jesus virar, Jesus voltar, ou Deus voltar, vai criar um reino para eles, um reino para eles. Não, não, isso não é verdade. Eles estão a usar uma verdade para, estão a falar uma verdade para trazer, misturando com a mentira. Jesus não virá nesta terra assim. Ele não pisará nesta terra assim, ele não pisará. Mas ele vai vir buscar os seus. Ok? E quando criar a nova terra, de acordo, depois dos mil anos, Jesus vai purificar essa terra. Quando? Como? Queimando Lúcifer, os seus anjos, e todas as pessoas, em todas as gerações, que não aceitaram a Deus como seu salvador. Estarão queimados. Depois de Deus queimar e purificar a terra, não existir mais nada, então Deus vai criar, vai pôr a nova Jerusalém, o pessoal que aceitaram Jesus, vão viver para sempre. Agora, Satanás vão morrer. Satanás vai morrer. Os seus anjos também vão morrer. Aqueles que aceitaram eles também vão morrer. E serão queimados para não viverem mais. Isso não é verdade. É mentira. Eles estão enganando as pessoas com essa teoria. Também ouvi essa teoria. Também recebi essa informação de que eles vão criar também outro reino, ok? Em que nós vamos governar, eles vão escolher os que vão governar de acordo com a ordem deles. Isso não é verdade. Eles vão morrer. Obrigado. Obrigado.